Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta Nossa maravilhosa campanha aqui, jogando com granada Onde o bicho literalmente tá pegando O negócio tá feio aqui, galera, não tá mais bonito não Já tivemos dias melhores? Já tivemos dias melhores Já tivemos dias piores? Provavelmente não É isso Bom, galera, vamos continuar aqui Se poderíamos dar grana Vocês não vão Ah, não, eu só posso fazer isso a cada 5 anos Tá, ok E eu não posso fazer com todos os aliados Por que você parou, meu querido? Eu não tinha que tá explorando, por favor? Obrigado Deixa eu mandar meu colunista Ah, tá zoando A distância até aqui é de 206 Aliás, é 106 É 106 e eu só tenho 160 de alcance Legal Ah, isso aqui é mais 50% Daria 80, 240 Então eu já conseguiria Coisar aqui Beleza Vamos pegar A próxima tech A próxima ideia Isso aqui também vai me dar Tolerance of Hitens Que não ajuda muito agora Mas mais pra frente pode ser que ajude E depois, galera, nós vamos focar Em pegar a tecnologia diplomática Porque o próximo aumento De colonial range Vai ser no nível 7 Ou seja Isso aqui tem que tá Bem à frente Do tempo, tá? Infelizmente eu não posso mudar Esse Eu não posso mudar Meu foco por enquanto E E é isso, tá? Deixa eu Ué A gente vai tirar pro Tentar tirar pro vento Dessa guerra aqui De alguma forma, tá, galera? A gente vai tentar tirar pro vento Dessa guerra aqui De alguma forma Porque Se eu deixar isso aqui acontecer Basicamente Essa campanha Ela vai durar muitos episódios Não era a ideia, tá? Não era a ideia De que essa campanha aqui Durasse infinitos episódios Por enquanto Nenhum dos meus amiguinhos Gostariam de vir Me ajudar Por algum motivo É, na verdade Cara Tunísio What the fuck Por que você não viria? Se eu declarasse aqui Você viria? Ah, aqui é mais provável, né? Aqui é mais provável Hum O ruler é cruel Mas o que que tem a ver? Tunísia Army Strength Beleza E ruler Tá, eu acho que eu consigo Resolver essas duas coisas Declarando guerra em Aragão Beleza Beleza Então Nós temos essa opção De declarar guerra em Aragão E Provavelmente Teremos a opção De declarar em Portugal Não tenho certeza, tá? Mas talvez a melhor Coisa Seria declarar em Castela Desde que eu tivesse tecnologia Ah, decente Pra ganhar com esses caras Porque por enquanto É tipo Basicamente impossível, tá galera? Basicamente possível Não dá Deixa eu chamar esse cara De volta, tá? Porque além de Portugal Eu quero Fazer também Eu quero fazer também Spy Network Em Castela Tá? Esses Spy Networks aqui Vão me ajudar Bastante, inclusive Então vamos fazer isso Fezame O Tratado de País Ali vai acabar Eu não posso Declarar guerra Ride away Em cima desses caras Provavelmente A Tunísia Vai atacar Se eu não atacar Tem isso, né? Pior que tem isso Dezembro de 62 Tá bom A gente tem um ano aqui ainda Vamos ver como é que fica A guerra contra De Portugal contra Castela Aqui nessa brincadeira Afcransi Beleza Você, por favor Começa a explorar Essa região Joloff Você é aliado De alguém forte? René E Marina Se eu declarar guerra Em você vem quantos? 21k Bastante gente, hein? Bastante gente Na real Bastante gente Acho que a gente Conseguiria vencer ali Tranquilo Eu preciso começar A colonizar esse cara Eu preciso fazer Spy Network aqui Esse lugar aqui Começa a ser interessante Se não me engano Ele tem alguns Goods Produces Bem interessantes aqui Morfim Muito interessante Escravos Agora tá valendo um pouco Mas daqui a pouco Vai valer bastante Então aquilo ali pode ser uma saída Mas aparentemente Portugal não vai aguentar nada Aparentemente Portugal realmente não vai aguentar A Inglaterra não parece que está afim de ajudar Exatamente Em teoria A força naval Perdeu Porque esses caras estão atacando Esses caras estão atacando Numa floresta E mesmo assim Ganharam de Portugal Isso aqui é bem ruim Para Portugal Bem ruim Mas ok Vou deixar essas coisas aí acontecerem Eu posso oferecer Conductiário Para você Poderia Mas eu preciso Do meu diplomata Trabalhar do jeito que estão Ok Dez favores Cara A Áustria Ela sai Simplesmente Spamando Oh Polônia Oh Amiga Explodiu Foi Não aguentou Foi Ordem Teutônica Colocou você no lugar Foi isso Ordem Teutônica E Boêmia Aí complicou Foi querer ser grandona Aqui para cima da Hungria Se ferrou É isso Beleza Aquilo ali Não é ruim Para a gente Esse cara Está explorando Para cá Cara Seria maravilhoso Ter essas províncias De Portugal Essas províncias Aqui fariam Enorme diferença Para a gente Adoraria Declarar guerra Em Portugal Tipo Muito Justamente Para pegar Essas ilhas Faria muita Diferença No que eu Quero fazer Aqui Eu não Pretendo Colonizar Aqui Não acho que Vale a pena Por enquanto Aqui Vale a pena Aqui Aqui é meio Whatever Tipo Não vale a pena É Portugal A coisa está feia Né Esse cara Está com Três exércitos Aqui É um forte nível Três Como isso aqui Está sendo What Ah não Não está Não está Ok Eu achei Que esse cara Estava conseguindo Fazer sítio Mas não está Não Menos mal Portugal Menos Mal Beleza Real marriage Eu tenho Com vocês Tenho Tenho Também Beleza Que isso Legalismo Por favor Thank you very much Dei maravilhoso De pontos suficientes Para pegar Minha próxima Ideia Por enquanto Isso aqui Ainda não deu Não Na verdade A agenda Deve esperar Em 64 Sério Não era 84 Colhei Ah não Você vai perder O equilíbrio É isso Tá bom É Eu não tenho Nada que eu possa Fazer Para ganhar Prestígio Nesse momento Nenhuma das minhas Missões Aqui Me garante Cara Isso aqui é inútil O que que é isso Completar a missão Por Deus Bribery E Ter o instante De Gilbraltar Eu tenho Que ser A maior Força Econômica Nesse lugar Isso aqui Me daria o que Deerificios Basicamente De vários 75% Mais barato Inútil Na real Isso aqui Eu preciso De todas as províncias Aqui feito Core 100 pontos Menos 3 Essa Essa aqui é bem Interessante Isso aqui eu tenho Que me tornar Andalusia Vou ganhar Core Num monte De lugar Bem interessante Isso aqui Isso aqui Não vai acontecer Tão sendo Vou colocar Um Rast Em você 5 Granger Influência Isso aqui vai me dar 2 de Base Stacks E 4 de Base Man Interessante Isso aqui Eu tenho Eu tenho Que ter Um Musk Pelo menos 20 de Desenvolvimento Me daria um Rast E Institution Spread Os 20 de Desenvolvimento Tá perto Falta o Musk Só que de qualquer forma Pra eu uptivar isso aqui Eu tenho que ter Isso aqui primeiro Isso aqui Vai demorar um pouquinho Influência De um Lima De 65 Isso não vai acontecer Tão cedo Não Na verdade Não Na verdade Eu já estou com 63 Tá bom Tá bom Não está tão longe Assim não No Manpower Tá ok Eu Acho que eu vou fazer Um Regimento Pra eu ficar Acima do meu limite Com um Regimento Não Mas eu provavelmente Vou contratar Mercenários Pra atacar esses caras Seria interessante De chutar algum Advisor Mas por enquanto Não vale a pena Eu preciso muito Criar meus Clans Aqui Portugal vai perder a guerra Não tem o que fazer Simplesmente não tem o que fazer Você só tem 11k 13k de Exército Agora A Castela tem 32 Você tem 14 Meu Deus Consegui declarar a guerra em você? Por enquanto não Nesse cara aqui Só em 62 Quando que termina Seu Tratado de Paz? Abril E aqui Dezembro Perfeito Beleza Acho que vai dar pra gente Fazer alguma coisa aqui Calma Tique 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 Ok Deixa eu fabricar Meu Clãzinho aqui Maravilhoso Clã fabricado Agora Será que eu consigo Colocar esses caras Como rivais? Deixa eu ver Não Só Tunisia e Marrocos Não me interessa Ah Tunisia tá se matando aqui Porra Tunisia Tec 4 Tec 4 Ah O problema é Inglaterra Vim Se Inglaterra Vim Tem Castela Pra me Proteger Aqui tá sendo feito Singe Quantos homens Tem aqui 9k de regimentos Se eu tivesse Pelo menos Tec 5 Falta muito Dezembro de 62 Dezembro de 62 Prepare to War Quanto tempo é mesmo? Sinceramente não sei Esperar mais um pouco Você já Explorou Se você puder Explorar ali Seria maravilhoso Minha agenda Vai esperar Eu já saio Ah Tá Você pegou Tec 5 Isso é ruim E eu ainda Vou abraçar Esse aqui Quando será? 1.59 Tô em 92 Então faltam 8 pontos 4 meses Eu faço 6 E 5 meses Tá bom Provavelmente vai dar Tempo de abraçar A Renascência Abraçando a Renascência Provavelmente A gente consegue Pegar Tec 5 Então Menos mal Eu preciso Disso aqui também Pra começar A colonizar Aqui embaixo Bem importante E aí Eis a questão Eu não acho Que vai dar tempo De atacar os portugueses Porque Provavelmente Castela Vai estar Envolvida A Castela Tem muito exército Tem 9k Aqui Tem mais 800 Aqui E tem mais 5 Aqui É muito exército Não sei se a gente Aguenta esses caras Na verdade Eu sei A gente não aguenta Esses caras Seria tipo Praticamente impossível E fora Que eu não acho Que a Tunísia Vá se envolver De qualquer forma Bom Se a guerra Focou um Tragarão Ele se envolve Se a guerra Que? Ah Por causa de Coisa Abril de 62 Em abril A gente vai testar Isso E ver se Esses caras Me ajudariam Eu realmente Vou precisar Da ajuda Desses caras Deixa eu ver Se alguém Virou meu amiguinho Não parece Do derps Qual é Virou meu amiguinho Alguém virou Defender of the fate Não Ah Tá complicado Portugal vai perder A guerra Opa Inglaterra chegou Isso Isso É importante Na real Deixa eu ver se Inglaterra Tá por aqui Normalmente Tá correndo Exército De castela Isso aqui Tá quase caindo 14% Aqui Eles saíram Daqui Portugal saiu Daqui Sabe o que Acontece Galera Se nós Declararmos Guerra Em Portugal Agora E de alguma Forma Eu pegar Meu exército E colocar Lá em Lisboa Tá Ah Eu não acho Que castela Conseguiria Finalizar Essa guerra De restauração De união Isso poderia Ser bem Ótimo Eu preciso De tecnologia Eu preciso Da minha Tech Ok Tratado de paz Em teoria Já expirou Tá Agora Eu consigo Se não me engano O Hit to War Eu preciso de um De reputação diplomática Eu tenho que trocar Esse cara Pro cara Da reputação diplomática Cadê ele Obviamente Não tem Deixa eu mandar Esse cara Embora Dá um Um aperto No coração Mas tudo bem Deixa eu mandar ele embora Porque esse dinheiro Vai ser bem importante Na hora que a gente Declarar a nossa guerra Pra mercenários Talvez não contra Portugal Mas contra a castela Com certeza vai ser importante Aqui o Marrocos vem Sem grandes complicações Aqui já Iguala a quantidade De exército Cara Eu tô com muita vontade De fazer isso Porque uma vez que Évora Cair Pior que já tá quase caindo Preciso colocar Um regimento Galera Eu tô achando Que eu vou arriscar A gente tem uma chance Aqui Olha só Primeira coisa 21% Pra isso aqui Cair Esse cara Tem mais um No roll Mas o forte É nível 2 Faltam 15 dias Meu navio Tá aqui Até ele chegar No destino dele Ele vai no dia 12 de maio Ele gasta 10 dias Eu vou pegar E até eu vir pra cá Pra Lisboa Provavelmente Não daria tempo Se Évora cair Tá Então Existem alguns fatores Aqui que eu preciso Que aconteça Primeiro Que Évora Caia Tá Eu preciso que Évora Aliás Eu preciso que Évora Não caia E eu preciso que Esses soldados Cheguem aqui Em Lisboa Antes Desse lugar cair Se isso acontecer Castela Não vai conseguir Restaurar a União Tá Não importa o que ela faça Principalmente porque Eu não acho Que ela vai invadir Com exércitos A Inglaterra Se eu realmente Não acho que vai acontecer Isso aqui vai ser Uma guerra Que vai custar Grana pra gente Eu tenho que chamar O Marrocos Pra Vir comigo Provavelmente Não acho Que eu sozinho Conseguiria Lidar com Portugal E possíveis invasões Da Inglaterra Inclusive Vamos dar uma olhada Aqui Tem uma coisa Que é importante Dar uma olhada Quantos navios De transporte A Inglaterra tem A Inglaterra tem 16 Mas o que que acontece Comigo atacando Portugal Se a Inglaterra Colocar exércitos No meu território Provavelmente Castela Vai me defender Porque ele vai Querer ser agressivo Com os soldados Da Inglaterra Eu acho Que Vale a pena Tá Dessa forma Nós poderíamos Pegar algumas coisas De Portugal E dessa forma Nós não deixaremos Que Castela Restaurasse a união Com Portugal Acho que essa é a parte Mais importante Não posso deixar Castela ficar tão forte Assim Galera é isso Eu vou encerrar Esse episódio O tempo já estourou Próximo episódio Nós vamos chegar Com a decisão final Aqui Tudo bem Aquele abraço do ar E até mais Tchau tchau